TV Batuíra, Portugal. Para Lá do Amanhã. E é sempre uma alegria, como a Rosarinha o referiu na prece, nós podemos estar aqui. Ainda que lá fora a noite seja fria, aqui dentro o calor é bastante, porque nossos corações estão transbordando dos melhores sentimentos que nós temos para trocar uns com os outros. E hoje coube-me falar de um tema do qual eu gosto muito, e eu gosto muito, e a gente fica assim um pouco, com a garganta meio travada, mas, porque a emoção de falar de Jesus, o mestre do amor. Nada melhor do que falar de Jesus no mês de dezembro, apesar que nós queremos falar de Jesus, e deveremos falar de Jesus, todos os dias da nossa vida, da nossa existência. Mas esse mês é um mês muito especial, sem dúvida nenhuma, para nós, irmãos em humanidade. Porque foi justamente neste mês que o grande aniversariante, podemos assim dizer, nas nossas palavras, que é Jesus, e que ele veio para junto de nós, para nos ensinar, como foi referido também na oração dessa noite, o caminho, a verdade e a vida. Então, é na companhia dele e dos amigos espirituais que aqui se encontram, que nós estaremos, para beber nesta fonte fecunda, divina, esse manancial de amor de que todos nós necessitamos. Vamos começar, então, pelo evangelho, no capítulo 13, no ponto 12, na Beneficência. Vicente de Paulo começa por colocar algumas questões para a nossa reflexão. São perguntas que Vicente de Paulo coloca para nós, no evangelho, para nós, pararmos um pouco e pensarmos sobre essas questões e buscarmos a resposta dentro de nós mesmos, mas com a ajuda do evangelho e de todo esse manancial de obras que a espiritualidade nos derramou para nós aqui no planeta Terra, através das mãos de Chico Xavier. E nós estamos muito carentes de virtudes que nós ainda não possuímos. Nós estamos começando, como crianças espirituais que somos, a dar os primeiros passos. Estamos lutando para nos mantermos na estrada divina do Cristo e conquistarmos essas virtudes. E a caridade e o amor para que nós possamos acertarmos os nossos passos e nos melhorarmos a cada dia da nossa presente encarnação e de outras possíveis possíveis que teremos também. E nós não podemos esquecer, e isso também está no evangelho, e hoje comentava com o seu Orlando, e nada acontece por acaso, quando eu peguei o evangelho, peguei num ponto em que fala sobre a nova era. E nós, para entrarmos nesta nova era, que se aproxima, nós precisamos de ter virtudes, nós precisamos praticar a caridade e o amor incondicional. Então, nós vamos começar com este livro, que foi a fonte da nossa pesquisa para este tema, em que Walter Bacelos é aprendendo com Jesus o mestre do amor. É um livro interessante. Se vocês têm a intenção de ofertar um livro a um amigo, uma prenda, seja quem for, eu sugiro este livro, é muito interessante. Aliás, todos os livros dele eu gosto muito. Eu acho eles muito interessantes, e nós aprendemos muito, numa linguagem muito simples que ele traz, que ele coloca para nós. Então, Jesus Cristo, começa ele por nos falar. Filho de Deus, é o pão vivo que desceu do céu. O bom pastor, a porta das ovelhas, a luz para o mundo. Seu imenso amor e profunda sabedoria, fortalece e ilumina a todos os espíritos que o buscam com boa vontade. Nós grifamos que o buscam com boa vontade. Porque no próprio evangelho, Jesus coloca para nós, a espiritualidade amiga, buscai e achareis. Mas, esta busca, ela tem que estar cheia de boa vontade. Por quê? Porque nós vamos encontrar no caminho vários obstáculos. E, para nós vencermos esses obstáculos, nós precisamos ter muito boa vontade. Nós precisamos, realmente, colocar essa boa vontade em prática, para poder vencer esses obstáculos. Porque, senão, nós não conseguiremos nos aproximar de Jesus. Então, para adquirirmos as virtudes que nós ainda não possuímos, e para buscarmos a Jesus, nós precisamos de boa vontade. E nós vamos adentrar uma nova era. E, para adentrar esta nova era, nós também teremos que estar cheios de boa vontade. para vencer todos esses obstáculos que ainda estão no nosso caminho. Diz ele que, inadiável trabalharmos na formação da personalidade espiritualizada e educada, honesta e justa, fraternal e misericordiosa. Então, nós temos que arregaçar as mangas para formar uma personalidade espiritualizada, para nos reeducarmos, sermos honestos, justos, fraternal e também sermos misericordiosos. Quando falamos nesta personalidade espiritualizada, nós temos que buscar o estudo. Porque, através do estudo, da leitura edificante, nós vamos começar a domar, a evangelizar, a educar o homem velho, cheio de vícios. E nós vamos passar, também, a ter uma postura mais honesta e mais justa. Porque nós vamos lembrar, aqui, aquilo que Jesus diz, que nós temos que fazer ao próximo aquilo que nós desejamos seja feito para nós. Então, aí, sim, nós estaremos sendo honestos e justos. Nós temos que buscar o nosso próximo na fraternidade, quando nós estendermos a mão para ele e não julgar se, de fato, ele é merecedor da nossa ajuda, do nosso auxílio. Porque, também, no evangelho, nós encontramos uma passagem em que a espiritualidade coloca para nós. Primeiro ajude e, depois, vai te informar a respeito daquela pessoa. E nós fazemos o contrário. Nós temos primeiro, nós julgamos primeiro. O nosso primeiro ímpeto, o nosso primeiro pensamento é de julgar. E nós hesitamos nesta fraternidade. E a misericórdia que ele coloca aqui para nós faz nos lembrar, também, aquela outra passagem do evangelho, que é a passagem do bom samaritano. É o maior exemplo de caridade que nós temos no evangelho de Jesus. Então, nós começamos a perceber que a nossa estrada é longa. E nós temos ainda muitas dificuldades no percorrer deste caminho para chegarmos, alcançarmos a nossa vitória espiritual. Portanto, a luta faz parte da nossa espiritualidade ainda inferior. Daquele homem velho que veio habitar um planeta de provas e expiações. Mas, que nós estamos tendo uma única oportunidade, é única essa oportunidade, do qual nós teremos que realmente não perder o nosso tempo para alcançarmos o homem de bem, o homem novo, para adentrarmos a nova era, que será o planeta de regeneração. E ele diz para nós que nós temos urgência em dar preferência a Jesus. Por quê? Ele é o instrutor maior das nossas almas, ele é o orientador espiritual da nossa vida, ele é o organizador de nossos projetos junto à família, ele é a fonte bendita de inspiração para a vida prática, ele é a energia da coragem para o autodescobrimento, ele é a luz divina para a reeducação mental. E continua que também é a fé superior para a transformação moral, é a luz poderosa da fé para resgatarmos com resignação as dívidas kármicas. E ele é a força de amor para a exemplificação junto aos familiares difíceis. E diz-nos ainda que Jesus é a provisão permanente de nossas mais santas esperanças, é a resistência moral para vencermos as tentações. E vai ainda dizer-nos que é educador dos sentimentos na prática das boas ações, é disciplina para mantermos atitudes positivas, é o amor fraternal para servirmos sem descanso aos que mais sofrem. Então, nós temos uma lista que o Walter Baccellos relaciona para nós de tudo que nós precisamos, esta urgência que temos que dar em termos como nosso companheiro, como nosso amigo, o Mestre Jesus. E, para isso, nós precisamos parar um pouco, olhar para dentro de nós mesmos, nos reconhecermos como aqueles espíritos endividados. Somos espíritos milenares. Há séculos e séculos e séculos que Jesus vem nos chamando para a sua vinha, mas nós estamos sempre preocupados e atentos com outras coisas e nós andamos distraídos durante muito tempo, vacilamos muito, contraímos muitas dívidas e hoje é preciso nós refletirmos profundamente sobre esse pouco tempo que nos resta para nós conquistarmos este homem de bem para podermos ter a oportunidade de reencarnarmos neste planeta do qual ele governa num planeta de regeneração. Então, nós precisamos estar muito atentos e muito vigilantes sem nos distrairmos. Porque, quando nós andamos distraídos, nós sempre teremos alguém que vai se aproveitar dessa distração e desta invigilância para que a gente não conquiste este homem novo e que a gente não consiga ir para uma nova era e estar aqui neste planeta. que Jesus construiu para todos nós. E se nós pensarmos nisso nesta época do qual a humanidade está mais fraterna, mais voltada para a fraternidade e para o amor, ainda que de uma forma materialmente falando, porque, quando uma pessoa se preocupa com a outra porque ela quer ofertar uma prenda, ainda que seja muito materialmente falando, ela ainda está a ter a oportunidade de um gesto de amor. E é isso que a nossa companheira hoje falou aqui para todos nós. Que nós temos essa oportunidade de ofertar às nossas crianças e, naquele objeto que nós vamos comprar e ofertar, ele pode ir impregnado das nossas melhores vibrações. Porque há muita coisa que nos escapa, que nem nos passa pela nossa cabeça. Então, as oportunidades que nós temos de ofertar um bom sentimento passam por todas estas coisas. E, assim, pouco e pouco, nós vamos burilando o nosso coração, o nosso ser. Walter Baccellos também diz-nos que o Divino Libertador é o título de uma das passagens do livro. E diz-nos João, no capítulo 1, versículo 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta frase é uma frase que nós já ouvimos e estamos sempre a ouvir. E nós que passamos pelo catolicismo, não é? e depois a nossa curiosidade, digamos assim, a nossa vontade de querer saber algo mais, não é? Porque nós ouvimos esta frase, mas muitas vezes procuramos respostas e que nós não conseguimos encontrar. E, então, o que é que nós fizemos? Nós deixamos uma religião para buscar uma outra religião em que nós conseguíssemos saciar a sede da nossa curiosidade, primeiramente, mas também aprender e conhecer. Então, vamos ver o que é que ele nos fala sobre Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. e ele diz-nos o seguinte, que para nós nos libertarmos destes pecados, nós temos que destruir as amarras poderosas deste pecado que está em nós mesmos. Então, como faremos isso? Nós temos que anular a ignorância e incorporar a sabedoria. Nós temos que superar a fé ingênua e cultivar a fé viva. Temos que apagar a ilusão e perceber a realidade da lei divina. Temos que nos libertarmos da matéria e viver em espírito. temos que destruir o orgulho e construir a humildade. E temos que dominar o ódio e despertar o amor. Isso tudo, a doutrina dos espíritos codificada por Kadek nas obras básicas, ela traz esse manancial de informações que nós necessitamos para justamente nós compreendermos a nós mesmos perceber que nós falhamos na nossa caminhada como filhos de Deus porque nós não respeitamos o nosso pai, nós não respeitamos as suas leis e então ele, o pai misericordioso envia o seu filho amado Jesus e ele próprio incorporou-se num corpo material para que vivendo conosco exemplificasse os seus ensinamentos. e então nós através da doutrina espírita vamos compreender esta frase que nós já ouvimos muitas vezes e que nós temos que passar por todos esses pontos que o Walter Baccellus traz para nós para que nós possamos então compreender a nós mesmos compreender e aceitar que nós somos falhos falhamos que já fomos muito rebeldes mas que nós temos toda a oportunidade a cada dia que o sol nasce para nós ou mesmo que ele não nasça que ainda que esteja chover todos os dias quando nós regressamos a nossa casa física ao nosso corpo nós temos a oportunidade de escrever uma página em branco nas nossas vidas e isso faz toda a diferença numa encarnação que foi planeada por mãos amigas com muito amor de muitas pessoas que assumiram compromisso com Jesus para nos ajudar a nos reerguermos do ontem para conquistarmos algo de melhor em nosso favor numa presente encarnação então é urgente que nós paremos um pouco para pensar e refletir sobre estas questões e esta oportunidade que nós estamos a ter nesse momento ele diz que ontem e esta passagem é muito bonita ele diz ontem ele desceu para a humanidade inteira e hoje ele deseja abrigar-se no mundo particular de nossos corações é muito difícil para nós colocarmos isso porque nós estamos falando de um espírito que até ontem conhecemos como alguém que nasceu numa manjedoura simples uma criança que foi perseguida porque queriam ficaram a saber que havia alguém que vier ao mundo um rei e ele foi perseguido desde o berço porque não queriam queriam matá-lo e ele foi crucificado e parece que as pessoas entenderam a vinda do Cristo e que a sua história terminou na cruz mas isso não é verdade porque depois ele se mostra a Madalena para que ela fosse a mulher de uma vida entendida naquela época até mesmo pelos apóstolos que fosse anunciar que ele não havia morrido que ele ressuscitara e que ele estaria conosco até o final dos tempos e hoje o que ele está a pedir para nós apenas e tão somente que nós possamos abrir os nossos corações para que ele possa ali adentrar diz-nos ainda que a simples presença do cordeiro celeste junto aos homens não decretou a extinção automática de nossos males e imperfeições é imprescindível que o divino libertador tenha morada definitiva no nosso templo interior para que Jesus adentre os nossos corações para que ele faça parte da nossa intimidade nós não podemos pensar que será assim tão simples por quê? porque nós temos que tirar de dentro de nós as duas maiores chagas que nós trazemos há milênios que é justamente o orgulho e o egoísmo e é na presença do nosso próximo seja ele quem for é através dele porque Jesus trabalha conosco através do nosso próximo e não poderia ser diferente e é através deste próximo que nós vamos então ir tirando estas duas chagas nós vamos curar estas chagas que estão dentro de nós para que o Cristo faça morada nos nossos corações e diz assim o Carlos Walter Baccellus desculpa somente o Cristo iluminando a inteligência e elevando os sentimentos e impulsionando nossos atos na direção do supremo bem destruirá o pecado mundo sombrio de egoísmo e orgulho cristalizado há milênios em nossos corações então a nossa tarefa ela não é tão difícil quanto possa nos parecer não não é porque nós temos uma pléia de amigos espirituais que estão trabalhando em nosso favor há muito tempo eles eles fazem tudo por nós nós é que precisamos pensar o que é que nós estamos fazendo por nós a questão é essa nós não podemos passar a nossa vida só pedindo nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que é que nós precisamos fazer por nós porque tudo mais já está sendo feito em nosso favor chegou o momento de nós olharmos para nós de arregaçarmos as mangas de trabalharmos por nós mesmos e aí nós vamos entrar no outro no outro capítulo em que ele também vai vai nos falar e que também é a passagem do evangelho pedir e obtereis buscar e achareis e o que é que nós precisamos pedir e o que é que nós vamos obter o que é que nós temos que buscar e o que é que nós iremos encontrar é preciso pedir a luz espiritual porque materialmente nós já temos tudo nós já ganhamos um novo corpo nós já temos o esquecimento do passado nós já fomos encaminhados até a casa do Cristo já fomos recebidos pela espiritualidade amiga estamos aqui na casa de Jesus que tem como responsável nosso benfeitor Batuíra que recebe nos de braços abertos e que vem nos ensinando que e a fala dele é essa para nós trabalho trabalho e mais trabalho só que nós temos que nos esforçar e refletirmos sobre esta fala dele porque ele diz para nós trabalho trabalho e mais trabalho assim como Emmanuel disse para o Chico disciplina 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 porque é através do trabalho de buscar os ensinamentos de deixarmos de ser preguiçosos de buscarmos a leitura edificante de deixarmos um pouquinho de lado os nossos aquela tentaçãozinha que a gente tem que nós já sabemos o que é não é? que é o nosso companheiro Facebook que é o nosso companheiro WhatsApp deixarmos um pouquinho isso de lado e realmente nos debruçarmos sobre algumas obras e que não são poucas porque nesta encarnação nós não vamos conseguir ler todas e que nós deveremos ainda fazer aquele esforço de sair da nossa zona de conforto faça chuva faça sol seja quais forem as nossas dificuldades e buscar o estudo e depois arregaçarmos as mangas e trabalharmos trabalharmos porque nesta casa é uma casa de muito trabalho e graças a este benfeitor e a sua equipe que nós 22 e 23 teremos uma grande recolha no pingo doce de linda velha e que nós precisamos de voluntário para os turnos que ficou destinado para esta tarefa e por que esta tarefa para que nós consigamos angariar alimento para fazer o cabaz a cesta básica das famílias assistidas são nossos irmãos do caminho e quando nós nos propomos a sairmos da nossa zona de conforto nós começamos a trabalhar um pouquinho o nosso egoísmo e nós então vamos ao encontro daqueles que são nossos irmãos que precisam deste alimento ele diz que vamos conquistar esta luz espiritual estudando buscar o serviço de renovação interior ninguém consegue uma renovação interior se não buscar o conhecimento se não estudar educando-se que nós vamos achar a estrada da vida superior amando e servindo sempre este é o caminho e nós vamos então agora para uma outra parte do livro em que ele nos fala que o melhor negócio é a boa é bom que as pessoas se mobilizem nesta época de dezembro e temos muitas pessoas que se mobilizam nesta época mas por que será que passando esta época parece que esfria as pessoas voltam a ficar distraídas novamente é interessante porque isso tem sido constante entra ano sai ano entra ano sai ano e isso permanece não existe uma constante de uma boa ação ao longo do ano e é isso que precisa existir e graças a este benfeitor esta casa nos proporciona isso então nós temos que agradecer muito a ele sem dúvida nenhuma porque o trabalho nesta casa é constante por isso que a nossa casa para quem não sabe ela só fecha no dia 25 24 25 e no dia 31 e dia primeiro mas nenhum dia do ano ainda bem ainda bem que é assim porque quando nós estamos ocupados com o trabalho na boa ação nós não damos guarida àqueles que querem que nós fiquemos à margem do caminho e que a gente não ande para frente e para o alto na nossa renovação interior a boa ação é um presente de amor que nunca perde o valor no câmbio da vida as mãos que ajudam são a caixa que registra garantindo os tesouros do espírito o sorriso de simpatia é a vitrina enfeitada da alma na avenida luminosa da bondade esse nosso companheiro realmente agora está bem poético nessa forma como ele coloca para nós tão simples e ao mesmo tempo meio poético e ele diz os sofrimentos os obstáculos e dificuldades são os fiscais permanentes dos depósitos do coração a ignorância peço desculpa e o erro veio um S a mais é a prateleira vazia a tristeza é a mercadoria fora de moda o desânimo é o artigo rejeitado a bondade é a mercadoria mais procurada para o agasalho do coração muito interessante nós podíamos até escrever tudo isso antigamente nós comprávamos cartões de natal e enviávamos hoje é diferente a forma como a gente trabalha já ninguém mais manda cartão de natal mas a gente antigamente escrevia isso é até interessante nós colocarmos assim num cartão de natal e mandar para alguém eu voltei aqui e ele diz a alegria é o tecido colorido da alma atraindo a simpatia de todos a paciência é a mercadoria que suporta todas as estações da vida a alma boa é uma sala iluminada que sempre traz conforto paz e segurança é interessante porque nós vamos pegando o livro e vamos folheando e nós queremos trazer tudo do livro porque é tão saboroso nós pegarmos e e buscar e pesquisar e nós vamos ficando entusiasmados e queremos fazer essa partilha com as pessoas e nós queremos trazer tudo mas não é possível e nós somos escravos do horário porque eu estou aqui nessa conversa fraterna com vocês e ao mesmo tempo de vez em quando vou ali para o relógio e aí então ele diz passamos um balanço periódico das mercadorias da alma para ajuizarmos o que devemos reformular é interessante que no final do ano é engraçado isso não é? porque as pessoas esperam sempre a virada do ano para fazer um balanço de tudo que aconteceu o ano todo porque a gente não consegue fazer esse balanço diário quando chegamos à noite não é? nós pensarmos um bocadinho no nosso dia e nós verificarmos como é que como é que nós procedemos o que é que nós fizemos de menos bom o que eu poderia ter feito melhor porque que nós deixamos tudo para a virada do ano como se virar o ano fosse uma magia e que tudo vai se transformar e na verdade não é assim e a doutrina é muito clara conosco nesse sentido por isso que a afirmativa de Jesus conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres a nossa libertação então ele diz organiza as tuas prateleiras de bondade e serve esperança e coragem aos que te buscam apoio e essa é uma fala de Meimei que ele coloca no livro organiza as tuas prateleiras de bondade e serve esperança e coragem aos que te buscam apoio isso é a melhor coisa é o melhor é o é muito bom porque todos nós estamos carentes de muitas coisas todos os dias todos os momentos não é então é muito bom quando encontramos alguém no caminho e que o acaso não existe e porque é da vontade do pai ele põe alguém no seu caminho para que você distribua o que você tem de melhor no seu coração por vezes é a paciência que você vai exercitar aquela pessoa está sendo seu professor da paciência às vezes é alegria porque aquela pessoa está mais cabisbaixa e assim tantas outras coisas então é uma oportunidade que nós temos e ele diz ainda que o amor é a única moeda real na tesouraria de bênçãos do pai ou seja quando nós partirmos deixarmos a nossa vestimenta física e regressarmos ao nosso verdadeiro lar nós não vamos levar absolutamente nada conosco nada nada gente nada nós vamos levar o que está gravado no nosso coração no nosso ser no nosso computador espiritual aqui dentro e não adianta nós queremos chegar do lado de lá e querer dar um jeitinho querer passar uma conversa que não vai adiantar nada absolutamente nada então nós precisamos adquirir esta moeda né e nós precisamos desta moeda e esta moeda se fará estará no nosso no nosso bolso espiritual vamos dizer assim é justamente através do nosso próximo né e nós não vamos dizer aqui o nosso próximo atenção o nosso próximo ele não é só aquele encarnado que está conosco é também o desencarnado né o Chico dizia quem partiu sente saudades tanto quanto nós sentimos este nosso próximo ele estará também ele estará sendo ajudado ele também vai receber de nós quando nós nos propomos a trabalhar no bem quando nós nos propomos a estudar quando nós nos propomos a uma leitura edificante então gente definitivamente os milagres são milagres que nós mesmos vamos fazer não podemos esperar de mais ninguém a não ser de nós mesmos é uma conquista e uma conquista ela é feita passo a passo dia a dia oportunidade atrás de oportunidade então nós não podemos andar distraídos tomem atenção quando andarem na via pública quando estiverem nos transportes públicos por amor de Deus guarda o telemóvel no bolso porque às vezes tem uma pessoa do seu lado que está precisando de um olhar de um bom pensamento de um sorriso até de uma ajuda até de uma ajuda para sair do lugar ou até lá sei eu lá no Brasil e olha faz tempo que eu não vou para lá é muito comum a gente entrar nos transportes e estar lotado e a gente levanta e dá o lugar para a pessoa mas ultimamente as pessoas andam tão distraídas com o telemóvel que as pessoas nem sequer se dão conta de que alguém precisa ceder o lugar para o outro sentar ele diz atendamos a Jesus outro capítulo desse livro muito interessante que fala levanta-te toma o teu leito e vai para a tua casa o que isso significa diz-nos então o Walter Baccellus esta expressão carregada de doce ordem foi dirigida a um paralítico curado em Carfarnaum transferida para o texto sagrado é chamamento universal a todos os que sofrem a paralisia do espírito nós estamos paralíticos espiritualmente falando os paraplégicos da boa vontade os aleijados do sentimento os entrevados de amor ao próximo então toca mexer viu gente vamos lá vamos fazer academia com Jesus não é verdade vamos lá para a recolha vamos participar da festa do bairro levar o nosso carinho nossa alegria as crianças vamos abraçar terapia do abraço depois ele diz Jesus veio ao mundo para nos salvar ele retira-nos do pântano escuro do egoísmo e oferece-nos oportunidades na grande oficina do bem veja como está certas palavras e certas coisas estão sendo repetitivas né e nós nós somos tão teimosos né nós somos tão teimosos que a própria leitura em si e o que ele nos traz ele repete que é para ficar bem gravado em nós para ver se a gente consegue dar um passo à frente vocês já pararam para pensar um bocadinho e eu às vezes penso isso eu falo meu Deus como a gente dá trabalho a espiritualidade amiga Jesus como ele está pacientemente conosco então sem dúvida nenhuma que uma missão e hoje a Rosarinha falou da missão que eu tinha uma missão que era vir aqui partilhar com vocês esta pesquisa partilhar com vocês este livro o evangelho que é só uma partilha né então o próprio evangelho fala que todos nós temos uma missão ou pequeno ou grande todos nós temos e Jesus tem uma grande missão porque ele é um grande espírito começando pela missão de nos aceitar no seu rebanho que foi dado por Deus nosso pai e ele vir junto para junto de nós para nos ensinar atendamos a voz amorosa do médico celeste de que maneira nós vamos atender a esta voz disciplina esforço vigilância e auto-educação e ele vai nos falar também em outro capítulo do livro sobre a ciência do bem no coração falar com intenso amor e eu vou terminar com esta com este capítulo que diz-nos assim primeiramente Mateus no capítulo 15 nos versículos 18 e 19 diz-nos assim mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem porque do coração procedem maus pensamentos homicídios adultérios prostituição furtos falsos testemunhos e blasfêmias então nós temos que aprender a falar com intenso amor e segundo o mestre Jesus é do coração que provém todas as energias do mal concluiremos logicamente que dele sairão também todas as energias do bem que constrói a vida ilumina a consciência e aprimora os sentimentos então nós temos que falar no bem nós a gente precisa parar de ser negativos nós temos que falar coisas boas ah mas não é assim então vamos fazer o contrário é isso que nós precisamos fazer às vezes a pessoa chega perto de nós e começa a queixar a gente ouve vamos exercitar a paciência mas depois vamos dar a volta vamos falar de outras coisas vamos ajudar aquela pessoa a sair daquela sintonia daquela faixa de vibração então nós vamos falar de coisas boas e vamos finalizar com uma lição do Emmanuel no Vinha de Luz que diz-nos assim é a lição 16 que fala tu porém pois vocês vão lá que tem mais informações eu só trouxe um bocadinho também posso trazer tudo vocês querem a papa pronta também não é assim então vamos lá vamos buscar que é para a gente ler e perceber tudo que é importante para nós toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos dirigimos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa como convém a sã doutrina do mestre é tarefa complexa e enobrecedora que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios está tudo dito não é verdade? então cabe a cada um de nós nesse esforço contínuo diário desde o alvorecer ao anoitecer e depois quando nós nos desprendemos do nosso corpo físico aproveitar a oportunidade de aprender e de trabalhar em favor de todos nós porque Jesus ele já fez e continua a fazer em favor da humanidade não é? então nós precisamos sair da nossa zona de conforto e arregaçarmos as mangas e trabalharmos em favor de todos nós não é? de nós mesmos e de todos os que estão à nossa volta quer seja de um lado da vida quer seja do outro lado da vida e o Joãozinho pode ser? só para a gente finalizar eu pedi ao João nosso companheiro que desse aqui uma ajudinha e que eu acho que enche muito o nosso coração quando nós chegamos aqui e ele carinhosamente prepara isso para nós acho que não podia ser melhor o encerramento do nosso trabalho de hoje da nossa partilha do nosso convívio quando eu quero falar com Deus eu apenas falo quando eu quero falar com Deus às vezes me calo e elevo o meu pensamento peço ajuda no meu sofrimento ele é pai ele escuta o que pede o meu coração quantas vezes falando com Deus desabafo e choro e alívio pro meu coração eu a ele imploro e então sinto a sua presença seu amor sua luz tão intensa que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração quanta paz quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a ele conduz Deus é paz Deus é luz Deus nos fala que a ele se chega seguindo Jesus é tão lindo falar com Deus em qualquer momento Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento não existe onde ele não esteja ele pode escutar nossa voz Deus no céu Deus na terra onde seja está dentro de nós quanta paz quanta luz quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a ele conduz Deus é paz Deus é paz Deus é luz Deus é luz Deus nos fala que a ele se chega que a ele conduz Deus é luz Deus é luz Deus é luz Deus nos fala que a ele se chega seguindo Jesus Deus é luz Deus é luz Deus é luz Deus é luz